E aí torcedor coxa branca, já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro das notícias do nosso Coritiba. Os zagueiros do Coritiba, John Chancelor e Benjamin Kusevich foram convocados para defender as cores de seus respectivos países em amistosos disputados neste mês de março. John Chancelor foi convocado pelo técnico Fernando Batista e defenderá a seleção venezuelana nos amistosos que acontecerão na Arábia Saudita. No dia 24 de março a partida será contra os anfitriões, e contra o Uzbequistão, no dia 28 deste mês. Esta não é a primeira vez que Chancelor defende as cores da Venezuela. Ele já disputou mais de 30 jogos pela seleção venezuelana. John chegou ao Coritiba em agosto de 2022 e já anotou um gol com a camisa alviverde. Já Benjamin Kusevich foi convocado para a seleção chilena comandada pelo técnico Eduardo Berizo. O zagueiro defenderá o Chile no amistoso contra o Paraguai, que será disputado no dia 27 de março no Estádio Monumental, no Chile. Kusevich já teve passagens pela seleção de seu país de origem em outras oportunidades. O zagueiro chegou ao Coritiba em fevereiro deste ano e tem contrato definitivo com o clube alviverde até 2026. E aí torcedor coxa branca, deixe nos comentários o que achou da notícia. Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti